Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2020, Série A, 17ª rodada. Vamos lá, primeiro lugar, Internacional com 34 pontos, segundo, Flamengo com 34 pontos também, terceiro, Atlético Mineiro com 31 pontos, quarto, São Paulo com 27 pontos, quinto, Santos com 27 pontos, sexto, Fluminense com 26 pontos, em sétimo, Fortaleza com 24 pontos, oitavo, Palmeiras com 22 pontos, em nono, Atlético Goianiense com 22 pontos, em décimo lugar, Grêmio com 21 pontos, em décimo primeiro, Esporte Recife com 20 pontos, décimo segundo, Ceará com 19 pontos, décimo terceiro, Vasco da Gama com 18 pontos, décimo quarto, Corinthians com 18 pontos, décimo quinto, Botafogo com 18 pontos, em décimo sexto, Bahia com 16 pontos, décimo sétimo, Atlético Paranaense com 16 pontos, décimo oitavo, Coritiba com 16 pontos, décimo novo, Bragantino com 16 pontos, em vigésimo lugar, para fechar a tabela, Goiás com 10 pontos. Espero que tenham gostado da classificação, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.